Eu te ofereço uma canção com o desejo de te ver cantando pela rua. Eu te ofereço uma canção que fale ao íntimo do ser que quer ser livre. Eu te ofereço uma canção cujos acordes façam com que tu acordes. Eu te ofereço uma canção que ecoe pelos dias claros e pelas noites estreladas. Eu te ofereço uma canção que seja simplesmente uma canção para te fazer feliz.